E aí geral, suave? Peregrino Gamer de volta com mais um vídeo aqui no canal, beleza manos? Vamos lá, é o seguinte ó, eu vou começar um vídeo de um jogo que eu devia ter trazido já há um bom tempo pra vocês, beleza? Só que quem já tá ligado sabe que tava difícil de trazer jogos, principalmente mobile, porque eu não tenho um celular muito bom pra rodar jogos E também, mesmo depois de ter pego meu PC de volta, tinha alguns problemas relacionados a alguns emuladores aí Que simplesmente o jogo não era compatível, tá ligado? Então eu fiquei tentando, 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 ainda sem sucesso E aí um dos emuladores que eu peguei, que eu gosto muito desse emulador, faz muito tempo que eu não uso ele Mas eu sempre gostei desse emulador, eu peguei ele e aí o jogo rodou, beleza? O emulador é o LD Player, tá? O LD Player é muito bom E o jogo que eu vou jogar com vocês aqui, vocês é claro que sabem Que é o Driver Jobs Online Simulator, beleza? É um jogo online da Dynamic Games, né? Que ele pega tanto o World Bus como o World Truck, né? Junta tudo e faz um jogo só E aí tem um extra, né? Que são carros e vans E também tem caminhonetes E aí ele remete um pouco naquela época quando tinha o Just Driver Não sei se você é dessa época, né? Existia um jogo antigamente da Dynamic chamado Just Driver, né? Simulator E... Ele juntava caminhões, carros e ônibus Não ônibus, não, acho que era só caminhões e carros, tá? Bom, enfim Depois de tanto tempo, né? O jogo tá aí pra gente jogar Então vamos lá É... Deixa eu ver se tem que ligar o caminhão Tá, tem que ligar o caminhão Vamos lá, espero que vocês curtam o conteúdo Simbora Como eu disse então pra vocês, o jogo é online, tá? É... Tipo assim, ele só funciona online, tá? Então... Pra você que ainda não conhece o game Não dá pra jogar sem ser online Fechou? Bora lá Eu não lembro onde é que tem um frete aqui, cara É... Pera aí Vamos ver se tem um aqui Bom, vamos lá galera, eu tive que trocar o servidor aqui Tive que fazer uma sala nova Que infelizmente... Deu um problema aí, a lag subiu pra caramba Não dava pra jogar mais, tá? Então eu tive que tirar o jogo Começar um novo, beleza? Não sei o que aconteceu aí O destino ainda é Recife Beleza? Então bora lá Só que dessa vez eu limitei, tá? Eu meio que privei a sala, beleza? Beleza? Bora Bom, já tem um tempinho que eu jogo, né? Já tem um bom tempo desde o lançamento que eu jogo Não é toda hora que eu jogo Eu jogo, tipo... Uma hora aqui, outra hora ali, sabe? Porque esse jogo, ele ainda não me prendeu Como eu achei que ia prender Igual World Trade, por exemplo, tá? Fora os problemas, né? Que o jogo apresenta, né? Queda de FPS sem explicação Uma coisa que eu... Tô muito incomodado Que é um dos piores problemas que eu acho até agora Não sei se isso é desde o começo ou só agora Que quando você tá jogando um jogo De repente, assim, do nada Abre uma... Um anúncio No meio do jogo Você tá jogando aqui, ó Pode abrir um anúncio Se abrisse só um anúncio no meio do jogo Até ia, tá? Tipo assim, ah, abri um anúncio, beleza O problema é que quando volta pro jogo O jogo te obriga a voltar pro menu E quando acontece isso Você perde o frete, cara Isso me deixou bem frustrado Bem frustrado mesmo Porque... Onde já se viu, cara? Apareceu um anúncio e de repente O jogo fecha Tá? É como se o jogo crachasse, tá ligado? Eu não sei se é com todo mundo que acontece isso Eu acho que deve ser com todo mundo que acontece Porque não é possível, cara É só questão de abrir o anúncio, tá ligado? E eu tenho certeza que abre anúncio pra todo mundo No meio do jogo E isso é um problema que me irrita bastante Porque... Você tá num frete ali Que você pegou um frete bom E aí você quer terminar ele e não consegue Tá ligado? Por exemplo Eu peguei esses dias Um frete de... Tucumbara Eu não lembro agora o nome da cidade Mas é uma das cidades que tem nesse setor aqui que eu tô Nessa região aqui E aí o destino era Recife também Não sei se era Recife ou se era Apropriar Eu não tô lembrado agora Eu sei que dava 18 mil o frete Eu rodei, rodei, rodei pra caramba Quando chegou Perto do local de entrega Abriu o anúncio E o jogo Foi pro início Foi pro menu inicial Cara, eu fiquei muito bravo, mano Fiquei muito bravo mesmo Tá ligado? Eu não consigo entender Como é que isso pode acontecer Tá ligado? Então Dynamic Games aí Por favor, conserta isso, cara Porque é frustrante, viu? Frustrante Isso é uma coisa que faz você sair do jogo E não querer voltar Pelo menos não Não naquele momento de raiva Você não volta, cara E não é o momento que você fica um dia de raiva Você fica vários dias com raiva, velho A raiva é muito grande que dá na hora Tá ligado? Grande mesmo É raiva com frustração, né, cara? Então Bizarro, hein, velho? Bizarro Então se alguém dá dinâmico de havendo aí Pelo amor de Deus Cara, conserta isso, mano Porque tá embaçado Tchau E aí Segura Amém. Eu vou sempre colocar na câmera de fora aqui pra vocês verem, né, que o jogo ele tá bem bonito, né, apesar dos problemas aí, o jogo ele tá bem maravilhoso, viu, tá muito bem feito, a modelagem dos caminhões tá me agradando demais, tá, os acessórios da oficina também tão me agradando demais. E o Driver Jobs ele foi o primeiro desses jogos da Dynamic que colocou esse negócio da roda cromada, né, o parafuso e tudo mais, e isso é uma coisa que eu sempre cobrei, quem é de mais tempo sabe que já escutou eu falando em vídeos, né, que eu sempre cobrei da Dynamic colocar de uma vez por todas, né, a opção de colocar parafuso à amostra, né, porque aquela, aquele cubo, aquele, cubo não, né, aquele, era tipo uma calota, né, aquela calota por cima, assim, dos parafusos no clássico, né, no padrão World Truck, Heavy Truck, né, é muito feio, cara, muito feio mesmo, pelo menos na minha opinião, tá, eu sei que muita gente não liga, mas quem curte assim, né, concorda comigo, né, muito feio, cara, era muito feio, fora que era uma roda sem vida, né, uma roda fosca, que não tinha brilho nenhum, mesmo com skin, ainda assim, você, né, sentia aquela ausência, né, que tava faltando alguma coisa, então, quando veio aí essa opção, então, né, de colocar parafuso, é, na verdade, o jogo já é padrão com parafuso, né, você só vai lá na opção, na oficina e só troca o padrão, né, o modelo do parafuso, vamos assim dizer. Eita! Infelizmente, esse, no Driver Jobs, eu não consigo jogar o jogo no volante, né, tem alguém que pode até estar perguntando por que eu não tô jogando igual ao Nord Truck, né, porque no Nord Truck eu jogo com o volante, e eu jogo no controle, e aí me perguntaram já como é que eu fiz isso, né, tem uma configuração que eu faço que dá para rodar com o controle, né, e é bem fácil, um dia eu vou ensinar, eu ainda tô devendo esse vídeo, né, de como fazer para jogar com o controle, e eu vou fazer esse vídeo ainda, tá? Mas aqui, infelizmente, não dá, porque aqui funciona igual o Truckers of Europe 3, quando você coloca o volante, a opção de volante no jogo, a buzina fica dentro do volante, então quando você tenta virar o volante, com a mesma configuração que eu jogo no Nord Truck, ele fica buzinando, ele não vira com o volante, infelizmente. Então eu tive que colocar a seta mesmo, infelizmente. Não é tão ruim assim também, né, é legal jogar na seta, mas é que no volante tem mais, você tem mais controle, né, pelo menos na minha opinião, eu acho mais fácil no volante. Como aqui não tem, como pelo PC não tem um jeito de jogar por velocímetro, é, como é que é, giroscópio, né, ou tem ainda, mas não descobri, mas enquanto eu não descubro isso, né, a gente tem que jogar na seta, fazer o que, ou no volante. Eu, na verdade, sempre joguei no giroscópio, né, mas, como eu não achei um jeito de jogar com o giroscópio ainda, então, a gente joga ou no volante ou na seta. Mas, não é ruim jogar na seta, é que, infelizmente, no Driver Jobs não tem uma opção de você mudar, tipo, a gravidade da sensibilidade do volante e tudo mais, então, aqui só tem uma sensibilidade só, pelo menos nas setas, né. Ele não tem uma configuração mais complexa de sensibilidade. Vamos lá, então, que eu acho que eu tô chegando, né. Eu acho. Deixa eu ver aqui. É, tô chegando. Ah, eu acho que é logo ali na frente, já, ó. É, ali na frente mesmo. E o meu combustível quase foi pra vala, hein. Cê é louco, velho. Olha isso. Daqui a pouco já tá na reserva, já. Beleza, chegamos. Beleza, chegamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Joia. Fechou. Fechou. Joia. Então, sempre... Eu sempre falo, né. Deixa você assistir o anúncio aqui. E eu sempre falo pra todo mundo, né Se você Tiver jogando um jogo nesse estilo Em que peça pra você assistir Um anúncio, pra você dobrar o seu Prêmio, né Faça isso, cara, porque Tipo assim Eu vejo muitos ainda Dependendo de Do jogo hackeado Não sei o que tem, pá E se esquece que, tipo assim, não é tão difícil Ganhar o dinheiro no jogo, tá ligado E aí os caras dão a opção pra você Dobrar o seu prêmio, tá ligado, tipo assim Não faz mais tanto sentido Você hoje em dia jogar com jogo hackeado Tá ligado? Não faz muito sentido E aí eu sempre falo Joga, termina o frete Coloca aqui, ó, o anúnciozinho, ó De 6 mil foi pra 13 mil Pode não parecer muita coisa Mas é, cara, porque os fretes aqui eles não são Muito altos, né, são poucos que são fretes Altos, assim Aí você faz isso aí e já era, cara, GG Então é isso aí, galera Obrigadão de coração que acompanhou até aqui Esse aqui foi o vídeo de hoje, beleza? Se você quiser mais vídeos aqui no Driver Jobs É só comentar, beleza? Um caminhão diferente Um carro Né, tipo assim Ou trabalhar com frete De ônibus Ou trabalhar com Como Uber e tal Essas coisas, né Que tem como E a gente se vê No próximo vídeo Demorou? Obrigadão de coração E eu tô indo nessa Aqueles salmão pra todos vocês É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau